Nesse segundo debate, a temática é Vivendo com Doenças Raras. Contará com a participação de Maria Clara Nibovski, como palestrante, e Raquel Boy e Iliane Mota, como debatedores. Primeiro, agradeço a participação de todos no evento. Informamos que o palestrante terá 30 minutos para fazer sua apresentação, e, em seguida, cada candidato terá 10 minutos para fazer suas considerações, e, posteriormente, abriremos para o debate. Quem precisar de uma declaração de certificado de presença, no chat do canal da INSP, temos um formulário de apreenchimento da sequência no evento. A doutora Maria Clara Nibovski, ela é formada em Letras pela UERJ, com a realização em planejamento e gestão para instituições de apoio a pacientes com doenças raras pela FIA, é vice-presidente da Federação Latino-Americana de Distrofia Mocular, é membro do Conselho Deliberativo da Aliança Distrofia Brasil, presidente da Associação Carioca de Distrofia Mocular, coordenadora da Aliança Rara Rio, é membro do Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto de Pediatria e Poeira Cultura, Marta Danja Esteira, da UFRJ, membro do Comitê de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ligado ao CNJ, membro do Conselho Municipal de Saúde, presidente da Comissão de Doenças Raras do Conselho Municipal de Saúde, e membro do Comitê de Direitos de Defesa de Direitos Humanos das Pessoas com Doenças Raras do Estado do Rio de Janeiro. Faço a palavra para a doutora Maria Clara para sua apresentação. Obrigada. Eu agradeço muito o convite, eu acho que esse debate já começou de forma muito rica no primeiro momento, e agradeço a instituição do Cruz, ela tem se mostrado muito aberta a essas questões das doenças raras, e através do doutor Cláudio Cordovil, nós começamos a ter uma visão mais acadêmica, nós pacientes, mais acadêmica sobre essa questão das doenças raras. Então, como eu estava falando, nós temos uma visão muito de vivência, não menosprezando essa visão, porque a gente tem experiência para compartilhar, e eu acho muito importante a voz do paciente estar sendo ouvida aqui nesse momento. Nós temos aí a Eliane, a Raquel, e com certeza vão enriquecer muito mesmo esse debate. E eu não sou doutora, eu sou professora, e muito obrigada mesmo mais uma vez por estarmos aqui. Bom, a nossa fala começa com uma reflexão sobre o maior desejo do ser humano, que é a busca pela tendecidade. Nós vemos as contas ditadas, as telenovelas, sempre terminam com aquela sensação de que os personagens foram felizes para sempre. No entanto, essa não é uma realidade da vida. Pode passar? E eu vou trazer uma pequena reflexão nesse momento para nós pensarmos quando encontramos algum obstáculo ao alcance dos nossos objetivos de vida. Imagine que você está saindo de férias depois de uma longa jornada de trabalho, de longos períodos sem conseguir tirar férias, mas você planejou tudo para viver pelo menos 30 dias de uma maneira tranquila, agradável, vivendo os bons momentos, vivendo momentos felizes. Pode passar? E um caminho que vai te levar ao destino que você tanto almeja é um único caminho e no meio dele tem uma pedra onde não há a mínima possibilidade de algum veículo passar. Qual é a sua reação nesse momento? Como você se sente? Como você se sente em relação a algo que atrapalha você a alcançar alguns momentos felizes? Então, eu trago aqui um compartilhamento, pode passar? De uma história de vida real. E muitas vezes a vida é esse caminho e os obstáculos que se apresentam na nossa jornada, na nossa história, são essas pedras e como nós temos que reagir a essas pedras. Esse casal contraiu o matrimônio em 1957, planejando uma vida plena, feliz, constituindo uma família com filhos, e o sonho da maioria dos jovens. Pode passar. E esse casal viram a ter três filhos. E quando essa mais nova, do lado direito, a bebezinha, estava com seis anos de idade, esse homem, desse casal, ele começou a apresentar sintomas de distúrbio na fala, dificuldade no equilíbrio, e começou uma busca incessante pelo que estaria acontecendo com ele. Ele foi chamado pelo médico do trabalho porque pensava-se que ele estava com problema de alcoolismo, só que não era o caso. E ele relatou que na família dele as pessoas chegavam a uma certa idade e apresentaram esses mesmos sintomas. Isso despertou a atenção dos médicos e os médicos começaram a fazer uma investigação. que poderia ser uma doença genética. E naquela ocasião, eles chegaram à conclusão de que era uma doença realmente genética, degenerativa, e que atingia a musculatura. E o tempo foi passando e quando esse diagnóstico foi realmente fechado, os médicos chamaram para uma sessão clínica, porque na ocasião já existiam três crianças, frutos dessa união. E ao chegar nessa sessão clínica, os médicos observaram a esposa desse homem e verificaram que ela tinha também algum problema muscular. Muita coincidência, um casal que não eram parentes, não se conheciam, foi um encontro fortuito na vida, e ambos terem uma doença genética degenerativa. Hoje a gente sabe que o que atingia a mulher era uma distrofia muscular progressiva e o que atingia o homem era uma ataxia estruída cerebilar chamada Machado de Josef. E como ficou a situação dessas três crianças? Como eu disse na ocasião do jevinóstico, a mais nova tinha seis anos, a mais velha é essa que está com a bolsinha e o menino era o filho do meio. A mais nova na idade de seis anos, na ocasião da sessão clínica, já se identificou nela sintomas da doença. Os dois mais velhos não. Mas com o passar do tempo, quando a moça mais velha chegou aos 15 anos, ela começou a apresentar sintomas, dificuldades de oculação, quedas frequentes, com 18 anos ela parou de andar, com 24 anos ela veio a óbito. O menino do meio foi normal até os 40 anos de idade, era militar da aeronáutica, oficial da aeronáutica, e com 40 anos ele começou a apresentar os sintomas da Machado de Josef. E aos 54 anos também veio a óbito. tudo indica que a artilha mais velha tem herdado os dois genes, porque ela tinha sintomas tanto da distrofia muscular como da Machado de Josef. Aí vocês vão perguntar, né, e a mais nova? Que já naquela ocasião já apresentava sintomas, tinha um prognóstico muito ruim de que talvez ela não alcançasse a idade adulta, como estaria essa mais nova? Então, eu digo pra vocês que é essa mais nova. Ela não só, não morreu antes da idade adulta, como ela estudou, se formou, ela foi funcionária pública do município do Rio de Janeiro, ela casou, ela tem uma militância na área das doenças raras e essa pessoa sou eu, essa é a história da minha vida. Então, é pra que vocês entendam o meu lugar de fala. Eu venho de uma família rara, eu vivenciei todas as pedras que uma pessoa com doença rara vivencia no seu dia a dia. Quando se fala em doença rara, a primeira coisa que vem à mente são pacientes caros, são pacientes com neonfruis, são pacientes que dependem de medicação órfã, só que essa não é a única dificuldade, a única pedra no caminho de pacientes com doenças raras. As dificuldades são muito maiores, muito mais amplas e muito mais complexas do que simplesmente entre aspas, a questão da medicação órfã. pode passar, por favor? Eu gosto muito desse poema porque ele é um poema motivacional. Eu sei que muitas pessoas com doenças raras podem estar acompanhando nesse momento essa palestra, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui e o objetivo dessa minha fala não é dizer que eu sou uma super heroína nem uma ganheira nem alguém fora da curva. Eu simplesmente não permiti que os obstáculos e a grande pedra que caiu sobre a minha vida me atrapalhassem de chegar ao meu destino. Isso muitas vezes não depende de nós, mas até onde depender de nós nós precisamos lutar para alcançar os nossos objetivos. Então, esse poema diz o seguinte A pedra O distraído nela tropeçou O bruto a usou como um projétil O empreendedor usando-a construiu O camponho cansado da vida dela fez a céu Para os meninos foi brinquedo Drummond poetizou Davi matou Golias Por fim O artista concebeu a mais bela estrutura Em todos os casos a diferença não era pedra mas era o homem Então, muitas vezes uma pequena pedra uma pequena pedra no nosso sapato impede a nossa caminhada E, às vezes, uma grande rocha não impede que prossegamos rumo ao nosso objetivo e ao nosso alto Pode passar Eu falava das pedras que nós pacientes com doenças raras enfrentamos no nosso dia a dia E a primeira pedra que eu acho que a gente precisa falar e discutir muito é a gente só pensa na questão de quanto custa um paciente raro para o sistema de saúde E a gente nunca pensa no que uma atenção integral a um paciente com doença rara pode trazer benefícios do sistema único de saúde É o que a gente chama de medicina preventiva Só se fala dos gastos mas não se fala de investimentos E o que esses investimentos podem trazer de retorno não só para o paciente mas também para o poder público E uma das grandes pedras é a dificuldade no diagnóstico E o que causa essa dificuldade no diagnóstico O desconhecimento dos profissionais de saúde Um pouco é a pouca divulgação a respeito das doenças raras ainda embora já seja bem melhor do que muito tempo atrás E essa falta de conhecimento em relação às doenças raras e consequentemente às dificuldades do diagnóstico ela acaba se multiplicando em pedras que poderiam facilmente serem imitadas se o diagnóstico fosse feito no momento correto da maneira adequada Nós temos a recorrência de casos porque quando o diagnóstico não é feito precocemente no caso da distrofia muscular quando a mãe chega no diagnóstico do primeiro filho ela já teve três filhos e os três filhos têm distrofia muscular Então o aconselhamento genético evitaria minimizaria a recorrência de casos As intercorrências Normalmente eu trago a distrofia muscular como exemplo Numa cirurgia muitas vezes com o uso de uma anestesia inadequada um paciente não tem o seu diagnóstico efetivo Numa cirurgia bem simples como uma cirurgia de apendicite por exemplo em que o paciente se fosse tratado usado anestésico da maneira correta ele seria operado e teria sua alta normalmente ele acaba tendo intercorrências graves ocupando leite do CTI e muitas vezes vindo a óbito Atendo as oportunidades terapêuticas Agora eu cito por exemplo a mucoporissacaridose Já existem terapias que podem ser usadas nas crianças muito cedo A gente tem casos de uma pessoa da nossa convivência que tem dois filhos com mucoporissacaridose e ela conseguiu porque ela já tinha o diagnóstico do primeiro filho com o diagnóstico precoce fazer o uso de uma terapia genética eu não sei se é realmente uma terapia genética mas não tenho profundo conhecimento disso mas eu sei que ela passou por um procedimento e a criança não precisa de tomar nenhuma infusão nem fazer o uso de medicamentos de alto custo e a outra questão a outra pedra é a questão da falta de políticas públicas a gente está discutindo sobre alternativas sobre o que fazer e a política pública ainda é uma grande um grande vácuo um grande vazio na vida das pessoas com doenças raras porque como são raras as pessoas entendem que são poucas e não se investem em políticas públicas para esse segmento pode passar a outra pedra que a gente encontra é a dificuldade no tratamento doença rara só 5% delas precisam de medicamento órgão e as demais e a questão da reabilitação a questão do acesso a fórmulas como é o caso de alguns elusinatos do metabolismo como é o caso de algumas doenças cujo medicamento é super barato e as pessoas não têm acesso e como a gente não tem acesso ao tratamento acontecem os agravamentos acontecendo os agravamentos acontecem mortes mortes trematuras acontece a questão da dependência por conta de a maioria das doenças raras serem genéticas e elas serem degenerativas as pessoas acabam ficando num grau de dependência tão grande que muitas vezes um dos genitores é obrigado a abandonar o seu emprego abandonar os dois para cuidarem daquele paciente e se veem de benefício o que acaba acarretando uma sobrecarga nessa questão social também de incentivo de ajuda de BPC pode passar a outra dificuldade que é essa que é o foco sempre como se fala em doenças raras o foco é sempre a questão dos medicamentos volta a dizer não que o acesso aos medicamentos seja menos importante que outras demandas não é isso mas as doenças raras elas não se limitam apenas ao acesso a medicamentos existem tecnologias como o uso do cofaciste que também minimiza o caso de agravamentos e esses e o cofaciste não é incorporado até hoje aos surdos eu tenho um caso na associação na verdade três casos em que um menino não usou o cofaciste ele foi tão transformizado ficou no leito de UTI durante muito tempo e acabou sendo tendo uma necessidade muito grande de home care de suporte dentro da sua residência para ser desospitalizado o outro caso o menino estava já numa unidade intermediária fez uso do cofaciste e não foi o CTI e no outro caso o menino estava na enfermaria com um uso de um dia no uso do cofaciste ele tinha indicação para a CTI ele não foi do CTI aí vocês vão me perguntar o que é o cofaciste né o cofaciste é a máquina da tosse como nós temos dificuldades para tossir para desferir essa secreção o cofaciste ele traz esse papel ele retira essa secreção e ele acaba facilitando a questão respiratória e não permite muitas vezes o agravamento dessa patologia dessas doenças não só em estrofia muscular como numa série de outras patologias que cursam da mesma forma com dificuldades respiratórias ele é de suma importância a outra questão nós temos uma gama de exames genéticos que já foram incorporados ao SUS então a incorporação não nos garante o direito ao acesso é outra batalha e muitas vezes o laboratório alega que a questão do do financiamento né da tabela SUS está muito defasada e isso não desperta o interesse nos laboratórios de fazer esses exames genéticos aí a gente volta lá para o diagnóstico precoce como a dos submusculares do Xene é ligada com o exame X muitas vezes a mãe é portadora da doença e o que que acontece ela não consegue fazer o exame genético para saber se há possibilidade dela ter outros filhos e a menina ela não tem a doença a filha de uma mãe portadora e ela pode ter o gene e muitas vezes essa menina casa tem filhos e mais novos casos aparecem e quando a gente tem a gente entra nesse debate do alto custo dos medicamentos a gente está falando das inigridades e não existe cidadão com maior direito civil do que outro a nossa constituição é muito clara e a gente precisa vir uma saída para essa equação que há de abrir pode expressar eu gosto muito de toda minha apresentação falar sobre esse texto de Sêneca que foi há quatro anos antes de Cristo em que ele diz o seguinte nós matamos os cães danados os touros ferozes e indomáveis devolamos as orelhas doentes com medo que infectam no rebanho asfixiamos os recém-nascidos mal constituídos mesmo as crianças que forem débeis mentais ou amor-mais nós afogamos não se trata de ódio mas da razão que nos convida a separar os fortes e sães daqueles que podem corrompê-los pode expressar forte essa frase né que diz humanidade a gente que pensa mas na nossa linha do tempo o que mudou nesses quatro antes de Cristo para 1969 que foi a ocasião que meu diagnóstico foi feito para 2023 as pessoas com doenças raras continuam morrendo as pessoas com doenças não dessa forma tão aberta como Seneca falou mas infelizmente nós continuamos morrendo porque existe uma política nacional de atenção à saúde das pessoas com doenças raras existe uma política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde mas que infelizmente ela não é infestivada há muito que se alcançar pode passar e o que precisa mudar na questão dos diagnósticos a gente agora tem teste do Résil ampliado ainda não implementado espero que não seja só mais uma política pública que fique no papel nós precisamos capacitar os profissionais de saúde profissionais de educação para que esse diagnóstico seja feito com mais rapidez com mais eficiência pode passar nós precisamos que a implementação da política pública aconteça à mídia nacional nós precisamos que tudo que a política pública da política nacional de atenção à saúde das pessoas com doenças raras seja uma realidade pode passar nós precisamos da incorporação de tecnologias concordo que a gente precisa de um preço justo concordo que a gente precisa de menos judicialização mas não é fingindo que essa população não existe e as coisas não vão acontecer infelizmente a gente só começa a ver a construção de políticas públicas quando começam a acontecer muitas judicializações a judicialização que ela deixa muito claro que não é boa para ninguém muito menos para o paciente porque ela não garante o acesso continuado dessa administração ou dessa tecnologia a judicialização é o último recurso de pessoas desesperadas para tentarem sobreviver para terem direito à saúde mas se ela não acontece o poder público não entende que existe demanda e nós continuamos na invisibilidade infelizmente precisamos de critérios de incorporação específico para doenças raras isso não é uma fala apenas da indústria farmacêutica é o que nós entendemos que precisamos que aconteça nós precisamos sim também do monitoramento de segurança e eficácia a gente vê aí várias alternativas para a incorporação acontecendo como começou aqui aconteceu o compartilhamento de risco mas que não se ouve mais falar dessa situação aqui no Brasil eu pelo menos não tenho ouvido mas nenhuma incorporação de tecnologia é baseada no compartilhamento de risco muita coisa precisa ser feita como os outros palestrantes já falaram concordo plenamente mas a gente não pode ficar nesse discurso a gente tem que desconstruir essa verdade de que o paciente compensa raro é um paciente caro que não tem como investir em paciente compensa raro a gente precisa entender que o direito à vida é o de para todos para todos a gente precisa entender que efetividade não é cura porque diabetes não tem cura hipertensão não tem cura mas existe medicamento para eles e são usados esses medicamentos a gente precisa entender que um paciente com doença rara é o amor da vida de alguém eu não estou falando aqui de compaixão não eu estou falando aqui de empatia a gente precisa investir em pesquisa para medicamentos de doenças raras sim até porque quando a gente investiu em doenças raras quando a gente começa a trabalhar a questão genética a gente acaba com certeza não vai demorar muito se é que já não está acontecendo a se descobrir soluções para doenças prevalentes muitas origens genéticas como câncer de mama para não citar outras então a gente precisa ver pesquisa com doenças raras como um investimento e não como gás pode passar e o que precisa mudar um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu como eu não sou judeu eu não me incomodei no dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista como eu não sou comunista eu não me incomodei no terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico como eu não sou católico também não me incomodei no quarto dia vieram e me levaram já não havia mais ninguém para reclamar esse poema ele fala de empatia esse poema fala de interdependência doença rara sendo 85% delas genética isso quer dizer que ninguém está livre de ter uma doença rara na família existem doenças raras de manifestação tardia ninguém está livre de ainda desenvolver uma doença rara a doença rara ela pode não ser considerada prevalente mas ela pode alcançar todo mundo enquanto enquanto a multiplicação do ser humano acontecer da maneira que acontece pode passar e o que que a gente precisa fazer com essas pedras para tornar o caminho das pessoas com doenças raras um caminho melhor um caminho mais suave aí isso é um caminho no meio de muitas pedrinhas que atrapalhariam a passagem com tetras maiores mais largas mais robustas que facilitariam o transporte a passagem dessas pessoas existe só uma questão é a da equidade quando nós levarmos a sério esse princípio do SUS entendermos que todos nós temos o direito à saúde e à vida talvez a gente comece a pensar com mais empatia para esses pacientes com essas causas então aqui eu termino a minha fala pode passar aí está o contato o telefone institucional da Acadim o nosso e-mail podem nos seguir pelas redes sociais tá e eu agradeço muito a oportunidade a Fiocruz por essa abertura por esse debate rico por produzir um evento em que nós estamos em pauta mas vocês seguiram a lógica do nada sobre nós sem nós muito obrigada obrigada Maria Clara pela sua apresentação muito comovente você trazendo sua história e você destaca a importância desse diagnóstico precoce que foi importante na sua família né a partir da descoberta da doença você pôde fazer o tratamento e hoje você está contando a sua história então isso é muito importante não eu não fiz tratamento não o seu o seu acompanhamento não nem isso nem isso nem isso eu eu digo que eu sou humilável porque nem acesso a fisioterapia eu tinha se você hoje 2023 a gente tem essa realidade que a gente tem você imagina há 50 anos atrás tanto é que hoje eu tenho deformidades ósseas eu tenho uma hiperlordose muito acentuada exatamente porque eu não tive um acompanhamento com fisioterapia o meu caso é um caso de milagre mesmo eu acredito né é é uma coisa que eu não posso negar faz parte de mim a minha vida é uma história de fé então a fé faz parte da minha vida então eu acredito que eu tenho uma missão quando Deus preservou a minha vida ele me deu uma missão e a minha missão é falar não só da distrofia muscular mas falar das doenças raras de modo geral do lugar de sala de alguém que vivenciou isso com muita intensidade a vivenciar até hoje entende então assim não tive acesso o diagnóstico precoce no meu caso não facilitou em nada e hoje a gente ainda briga mesmo com o diagnóstico precoce para conseguir o tratamento e o acompanhamento é só para ressaltar isso tá mas a importância de você ter tido o diagnóstico e hoje está nessa luta para outras pessoas para ter o tratamento com a certeza e você traz também a questão o Cristiano também falou isso a Maria no primeiro debate que são muitas doenças e nem todas necessitam de um medicamento de alto custo que a gente pensa na judicialização em relação ao medicamento de alto custo tem tratamentos disponíveis para várias doenças que aí é importante a atenção integral desses pacientes então tratar desse tema é muito importante eu vou dar sequência ao nosso evento que a gente já está um pouco adiantada trazendo a doutora Raquel que ela possui graduação em medicina pela UERJ mestrada e doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz é professora associada da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ médica responsável pelas atividades em genética médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ coordenadora de genética da Rede Nacional de Genética Cardiovascular pesquisadora da Rede Nacional de Lenças Raras e membro titulado Comitê Estadual de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas com doenças raras desde 2018 a doutora Raquel vai trazer um pouco dessa diagnóstico para a gente falar um pouco dessa tarde obrigada doutora Raquel passa a palavra primeiramente então muito obrigada eu me sinto muito honrada de participar do evento da ESP eu fiz o meu doutorado nessa casa compartilho aí o carinho enorme pela Fiocruz onde boa parte da minha formação e um carinho muito especial pela ESP um abraço a todos a Cláudia Osório também que é da assistência farmacêutica tive a oportunidade de fazer o doutorado exatamente falando de bioética e do acesso ao tratamento para doenças medicamentos de alto custo e assim a minha fala como médica eu me solidarizo muito com os pacientes sou da academia também e nessa arena de discussão eu aprendi a ver temos como todos a ver todos os atores e cada um tem uma fala muito rica muito a complementar gosto muito dessa discussão no campo das políticas das discussões de ciência e tecnologia mas o meu apreço ainda maior é pelo paciente pelo ser humano que eu lido todos os dias que eu sofro e muitas vezes eu tento falar até onde eu sofro o sentimento me pertence mas as coisas estão muito imbricadas é impossível você estar no seu até juramento hipocrático me dediquei à medicina e eu gosto muito das falas do Cristiano e da Maria Clara são pessoas muito capacitadas muito lutadoras e eu até vou parafrasear aqui nosso querido amigo muitos anos atrás que faleceu por conta da luta da AIDS quem tem fome tem pressa o Betinho e eu costumo dizer quem tem doença mais do que rara quem tem doença grave tem pressa o movimento da doença rara esse nome mudou ao longo da trajetória eu sou membro da sociedade brasileira de genética médica começamos lá na época do temporão que se publicou uma portaria para dar início a uma política de doenças genéticas esse termo não pegou e evoluiu para doenças raras mas assim a necessidade é a mesma e a grande dificuldade maior que a Clara colocou de uma maneira muito lúdica como ela é excelente professora sabe se colocar muito bem com uma elegância muito grande uma pessoa pela qual eu tenho muito apreço e é muito triste escutar dela até hoje eu não tenho acesso isso é a pura verdade eu trabalho no hospital Pedro Ernesto há 30 anos quebrando pedras e pedras e pedras para fazer sensibilizar os profissionais para da necessidade dos atendimentos multidisciplinares por quê? porque as dificuldades são encontradas em todos os níveis perpassa a dificuldade de navegação no sistema todo desde o seu início as pessoas com doenças ditas raras é um termo até que eu eu prefiro falar doenças complexas e graves mas de baixa prevalência né é um termo que eu também confesso que eu custei a me acostumar tá e recentemente menos de um ano atrás eu estive no Ministério da Saúde para fazer uma discussão de na mudança de governo e espero que essa atenção às doenças raras continue né porque tem sido tem sido um amplo campo de discussão para colocar essas condições né como condições complexas e crônicas de extrema de extrema gravidade e de baixa prevalência tá porque é essa interface é tem uma interface grande com doença crônica né com doença grave né que tem por exemplo tem o diabetes a hipertensão as políticas nós tivemos muitos avanços importantes nas políticas para as doenças mais comuns é ainda que a mortalidade maior infantil seja voltada para as causas pré-natais em vários centros vários estados do Brasil em que esse melhor cuidado já foi adquirido essas doenças crônicas malformações congênitas aí entram como primeiro lugar tá e a atenção não está à sua devida altura né então precisa-se criar modelos de uma assistência multidisciplinar quer dizer não é nem inventar a roda né é ampliar essa cobertura de assistência organizada me causa muita dor e isso é contínuo gente 30 anos militando eu sou responsável pelo ambulatório lá do Pedro Ernesto como esses pacientes estão desintegrados como a assistência é fragmentada né não tem um cuidado é um fluxo linear e que agora eu vejo as políticas né elas são sempre esse meio como retalhos né por mais que se tente elaborar e eu acho que a Clara colocou muito bem ficando preocupada com medicamento e era uma preocupação que eu tinha também porque eu trabalhei sou prescritora de medicamentos órfãos passei por muitos conflitos presenciei toda essa escala nesses últimos 20 anos que houve um grande avanço mas elas correspondem apenas 1% da oferta terapêutica né a oferta de tratamento é muito maior do que o medicamento em si a gente sabe que a maioria das doenças não tem cura sejam elas prevalentes ou não prevalentes elas não tem cura elas precisam de cuidado multidisciplinar precisam de fisioterapia de fonoaudiologia a estratégia do teste do pezinho que felizmente vai andar nós estamos mais de 20 anos 30 anos atrasados na cobertura de doenças né em que eu acho que o que dá de se privilegiar a tratabilidade no sentido de prevenção de danos né de prevenção de deficiência intelectual de deficiências físicas graves e como muito bem a Clara colocou isso é investimento né me preocupa a questão do teste do pezinho mostrar a população e os gestores que não é só teste né é uma cadeia é um processo em que você precisa dar trazer acesso ao diagnóstico precoce e a linha de cuidados né fala-se tanto em linha de cuidados mas quem está aqui na ponta é e eu me divido né entre a ponta e a academia a gente vê que essa linha de cuidados está muito ruim tá então causa-me muita tristeza e vergonha ver vários profissionais várias crianças e adultos dizerem eu sei disso é não tem uma fonoaudiologia não tem um tratamento fisioterápico não tem eventualmente é os tratamentos que lhes são necessários não tem essa assistência tão tão proclamada pelo SUS da integralidade não existe tá a grande maioria não tem esse acesso tá eu continuo brigando também por isso é temos tido avanços sim agora como meu tempo é curto né eu vou falar um pouquinho que nós temos avanços né e a sociedade brasileira de genética médica da qual também sou membro titular há muito vem lutando por isso né ajudou na construção dessa política de doenças raras e a questão maior das diretrizes a palavra maior gente é acesso tá acesso a diagnóstico acesso a informação e o cuidado acesso ao aconselhamento genético isso é de extrema importância porque o aconselhamento genético é uma janela de oportunidade de prevenção dos seus diversos níveis da consciência do risco de fazer entender que aquela condição está presente naquela família por gerações e não necessariamente vai implicar em medicamento de alto custo volta-se as discussões para os medicamentos de alto custo porque de fato eles são de alto custo há de se ter protocolos mas o foco não pode ser só isso não pode mesmo tá então assim a palavra de monta de necessidade é acesso acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos né cariótico por exemplo um simples cariótico que é o exame de baixo custo são poucos hospitais que podem conseguem fazer que dirá um microarray um eczoma etc tá essa acesso à informação e ao cuidado de maneira adequada a própria faculdade de medicina nos seus currículos né muitos ainda não implementaram a reforma curricular na qual há de se inserir o aconselhamento genético isso há quase duas décadas já foi colocado isso do entendimento do risco agora com a medicina genômica precisa-se de interpretar saber indicar e interpretar adequadamente os testes genéticos nas suas diversas áreas na oncologia na neurologia na oftalmologia na nefrologia o que seja várias é transdisciplinar né e pra não ter interpretações equivocadas diagnósticos errados tá entendimento de risco se vai de fato a pessoa ser portadora de uma informação ou se de fato ela é portadora de um é se ela apresenta aquela doença tem tido muitos erros nesse sentido tá então essa informação é o cuidado precisa a gente tem que chacoalhar e eu acho maravilhoso essa esse movimento da sociedade esse movimento das associações de fazer chegar as instâncias competentes que tenham ouvidos pra isso sabe é pra finalizar tem algumas conquistas muito boas né então teve esse seminário lá no Ministério da Saúde o próprio Ministério da Saúde o outro Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania também já colocou na sua pauta o Diário Mundial das Doenças Raras tá nós no Hospital Universitário Pedro Ernesto que é um hospital de grande porte é um hospital terciário temos nos movimentado muito junto à Secretaria Estadual de Saúde pra que e pressionados os nossos diretores os secretários estaduais para que se traga pro hospital esse ano de referência tem profissionais lá totalmente habilitados que querem trabalhar a gente muito pelo contrário né faltam nos condições pra um trabalho adequado pra um trabalho mais digno inclusive tá e temos iniciativas muito boas do Ministério da Saúde com relação às redes diagnósticas né então tem a Renômica aqui no Rio de Janeiro tem a Rede Nacional de Doenças Raras coordenada pela professora Temes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre que pra mim pra nós né eu acho que é o grande modelo de sucesso institucional no âmbito das doenças genéticas raras raras e não raras né esse é o mapeamento da situação dos centros universitários centros de referência e centros de triagem neonatal né pra fazer um inquérito de representatividade ou seja onde estão esses pacientes como estão quantos são que tratamentos eles têm quem custeia tá muitos dos diagnósticos e tratamentos quem tem custeado é o SUS vivo nosso SUS tá então são avanços né diria ainda tímidos né porque eu gosto muito desse mote acho que quem tem fome tem pressa e essa pressa às vezes não é atendida leva 30 nós estamos nessa pressa nesse amor apaixonada aí como o Cristiano falou né mais de 30 anos e volto aí assim eu me sensibilizei muito com o que o Cristiano falou gente eu tô na fibrosis cística há 40 anos prévia tratamento né por quê porque tem tem doenças ali que são criadas e que ainda os pacientes não tem essa integralidade tá que dirá agora com ampliação e que tem que ser ampliado o teste do pezinho mas essa integralidade há de se cumprir e nos é preocupante porque são crianças realmente que você tem que investir em tratabilidade em prevenção de deficiência mental em prevenção de recorrência familiar não é não é incomum atendermos dois três pacientes com a mesma condição tudo igual com ônus familiar com ônus para a saúde pública grave grave né enxugando a sensação às vezes de estar enxugando o gelo isso não pode ocorrer a gente tá lidando com vidas né ter essas políticas realmente incorporadas né como políticas de estado para uma cidadania mais completa mesmo né e pra finalizar deixa eu ver aqui que eu segui algumas questões né eu falei dessa portaria do teste do pezinho esse movimento da sociedade civil e aqui no estado Rio de Janeiro eu gosto de deixar também agradecer elencar o comitê estadual de defesa dos direitos humanos que eles têm também atuado do qual faço parte a Clara faz parte o Cristiano está sempre cooperando com isso tudo né pra que a gente possa trazer o Rio de Janeiro pro seu protagonismo né que merece cada estado assim o faça pra que a gente possa fazer acontecer as coisas nesse de fato contexto de cidadania muito obrigada obrigada doutora Raquel a senhora trouxe assim os muitos desafios né que a gente tem que enfrentar nesse debate principalmente essa assistência que ainda é fragmentada né traz uma questão importante do acesso o acesso ao diagnóstico acesso né a terapia a informação e esse cuidado de forma integral é vou passar para o seguinte debatedora que é a Liane é Liane é presidente da associação brasileira da síndrome de Prado e Willi Brasil e uma mãe rara cuidadora de Valentino Liane obrigada pela sua participação muito obrigada pelo convite vocês me ouvem bem eu vou me autodescrever eu sou uma mulher branca tenho cabelos cacheados na altura do pescoço uso óculos de aros marrons tenho olhos verdes estou com uma blusa preta com gola que é o pescoço e atrás de mim tem uma parede com quadros coloridos e uma uma parede que limita tijolos eu sou mãe de uma figura rara da minha filha chamada Valentina que tem nove anos ela nasceu com a síndrome de Prado Willi uma síndrome genética rara que o promossomo 15 ele é afetado e com isso encarreta vários distúrbios no corpo todo é uma doença que causa uma compulsão alimentar porque as pessoas que atêm que nascem com ela não sentem saciedade além de diversas outras questões como problemas de comportamento problemas psiquiátricos então é uma síndrome bastante complexa e eu costumo dizer que a partir do nascimento de uma pessoa com deficiência uma pessoa com doença rara há uma transformação da mãe da mãe cuidadora então o meu lugar aqui a minha fala ela vai representar a pessoa que convive com doença rara que é a minha filha no corpo dela de uma pessoa que tem uma doença crônica uma doença considerada rara porém a causa genética mais comum de obesidade grave na infância e de uma mãe que se transforma a partir da maternidade em uma cuidadora de uma pessoa com deficiência algo que é inusitado que acarreta uma ruptura na nossa no nosso caminhar uma ruptura cronológica uma ruptura da nossa maternidade uma maternidade esperada e uma maternidade frustrada com a possibilidade da morte com a alegria do nascimento e com a possibilidade da morte por questões de doença porque a síndrome causa uma hipotonia neonatal muito grave então as pessoas que nascem com as síndromes recém-nascidas não tem força para sugar então é algo que faz com que haja uma ruptura emocional também o que a maternidade esperada com a maternidade de uma pessoa com deficiência que pode morrer ao próprio nascimento então a gente luta desde o início com essas surpresas com a informação com a falta de diagnóstico precoce com o nascimento turbulento e isso causa uma transformação então a Liane que era antes do nascimento da Valentina é uma Liane muito diferente de agora uma Liane que teve de se acostumar com a nomenclatura que vem com a síndrome estudar muito sobre a síndrome que se tornou uma pessoa ativista pela causa que acabou se unindo com um grupo com uma rede de apoio com um grupo de pais para fundar a Associação Brasileira da Síndrome então é um caminhar que a gente é estudando viver pelas pesquisas que a família que recebe uma pessoa com uma doença rara ou com uma pessoa com deficiência ela sofre mudanças muito profundas em sua estrutura tanto na estrutura de papéis quanto na estrutura deixar de trabalhar fora para poder cuidar da pessoa a renda dessa família cai muito há uma busca pela ressignificação desses papéis como mulher principalmente falam muito desse lugar feminino porque a gente percebe que muitas a maioria das mulheres e mães na verdade mulheres que cuidam de uma pessoa com uma doença crônica ou rara muitas a figura do pai a paternidade muitos pais abandonam essas famílias ao saberem da notícia do nascimento de uma pessoa com doença crônica ou rara ou com deficiência então o papel da mulher é um papel muito transformado ali e muito sobrecarregado de funções ela é uma pessoa que vai se transformar numa cuidadora uma pessoa que vai precisar lutar pelo lugar dessa pessoa com deficiência na nossa sociedade uma pessoa que vai dar voz às necessidades dessa pessoa com deficiência e é o que a gente faz na nossa associação então é um caminho que a gente vê também de mães de pessoas com deficiência se unirem fundarem associações de pacientes e ajudarem no trabalho dessas associações de pacientes então a gente acaba se transformando em especialistas na síndrome especialistas nos nossos filhos e também acumulando outros papéis de militância pelos direitos dessas pessoas fundando associações que trabalham eu vou falar muito especificamente também da associação de Tragermilho da SPW Brasil que trabalha muito no acolhimento das famílias que recebem o diagnóstico trabalham muito no fornecimento de informações abalizadas revisadas e produzidas sobre a síndrome para que essas famílias tenham capacidade de se educar e de dialogar com os médicos sobre as melhores decisões em relação aos seus filhos e a associação também trabalha em prol muito dessa educação do papel de cuidador que é um papel sobrecarregado um papel historicamente feminino que vem carregado de obrigações o cuidar do lar o cuidar dos maridos o cuidar dos filhos o cuidar da pessoa com deficiência a feminilidade onde está nisso onde está o trabalho a carreira que é interrompida então há uma série de desdobramentos quando a gente fala do nascimento de uma pessoa com doença rara do nascimento de uma pessoa com deficiência e da transformação do papel da mãe em cuidadora dela então eu falo aqui como uma pessoa que convive que é o tema do nosso debate que convive com a doença rara é ser a voz da minha filha Valentina a gente luta com relação muito à escola à educação que tudo é uma luta para nós pessoas com doença rara desde o diagnóstico eu costumo dizer porque tudo precisa ser uma luta tudo é uma luta tudo é cansativo tudo é a imposição da força da voz do dizer de provar que nós temos um lugar merecido na sociedade que os nossos filhos merecem o olhar do cidadão que faz parte daquela sociedade então tudo é uma luta é uma luta por local de trabalho é uma luta por inclusão verdadeira escolar por acesso a ter um lugar de representatividade nas escolas isso na maioria das vezes não acontece nós temos relatos de famílias todos os dias em que os nossos filhos não conseguem ser inseridos de parto na escola a síndrome de graduíde causa compulsão alimentar então é uma dificuldade para as famílias muito no ambiente escolar com relação ao acesso aos alimentos aos acessos livres então tudo que é uma especificidade de uma pessoa com doença rara ou com uma pessoa com deficiência no ambiente escolar vem com muitas pedras como a clarinha bem na escola muitas dificuldades de se transferir como se aquela pessoa ela fosse um corpo estranho e atrapalhasse o fluir do ensino das aulas da escolaridade da vida social porque é um corpo que causa um estranhamento é um comportamento que não é o esperado e ele causa mesmo o afastamento dos grupos sociais as crianças muitas das vezes por não terem também uma educação sobre a pessoa com deficiência nas próprias famílias que não estão vivendo com pessoas com deficiência doenças raras elas não querem brincar com um coleguinha que não satisfaz a expectativa da brincadeira que não brinca de maneira rápida que está às vezes numa cadeira de rodas que tem uma deficiência auditiva ou visual que tem uma paralisia cerebral porque não corresponde ao considerado comum ao considerado típico ao considerado normal e isso é algo que também nós nós sofremos a minha filha tanta ela não quer brincar comigo ele não entendeu o que eu quis falar eles não me querem no grupo então tudo vem carregado de muito sorrimento muita emotividade muita luta todos os dias para que a gente faça com que aquele corpo que nasceu com a deficiência tenha o seu pertencimento para a vida na sociedade nas nossas esferas sociais consiga o atendimento certo correto a gente luta pelo diagnóstico precoce temos conquistas positivas na associação que é uma parceria importante com o Instituto Fernando Figueira Figueira a Fio Cruz falando fazendo com que haja o diagnóstico precoce da síndrome e nós fornecemos essa informação para o Brasil todo então por meio do papel de filtro essa família pode enviar a coleta de sangue a amostra em qualquer lugar do Brasil para o Instituto Fernando Figueira e lá é feito o diagnóstico gratuitamente da síndrome de Prageroilha e da síndrome de Ângela então nós temos que comemorar celebrar essa conquista também e além disso temos muito material e aulões e lives e simposes que a gente está querendo fazer e lutar também divulgando a síndrome de Prageroilha para fazer exatamente para que as famílias tenham esse conhecimento saibam dialogar com os médicos conheçam a terminologia médica porque a gente não quis isso a gente preferia sair passear ter férias numa maternidade típica a maternidade a mãe quando nasce um bebê neurotípico ela se ela dá o leitinho amamenta a mãe de uma pessoa com deficiência precisa aprender a alimentar essa pessoa às vezes com sonda na UTI trocando fralda dentro de uma incubadora a mãe típica a família típica planeja férias a mãe de uma pessoa com deficiência de Pragerilha por exemplo ela tem que planejar incluir numa ida a um profissional uma escapada que possa incluir seu filho que não cause também uma desrupura ou algo estressante no seu filho e que acarrete em uma crise nervosa então as férias são férias muito controladas não são férias é o dobro do trabalho para as famílias é uma saída que tenta enquadrar encaixar uma saída que vai um profissional ao aprendimento com algo que a gente chama de pedras as famílias de pessoas neurotípicas sabem que por um determinado momento da vida cuidam de seus filhos que tem uma caminhada de autonomia de independência mais ou menos prevista por volta dos 30 anos a mãe a família de uma pessoa com deficiência não tem esse vislumbre esse vislumbre de claro que relativamente a sua deficiência a deficiência da pessoa mas na maioria das vezes o cuidado ele é eterno porque principalmente na síndrome de prager não há uma autonomia completa então a gente não tem essa perspectiva de criar um filho que vai estudar que vai fazer uma faculdade que vai ter uma produção e que vai seguir seu caminho natural de casamento e de perspectivas é claro que cada pessoa é uma pessoa mas na maioria das vezes na maioria das pessoas com deficiência e doenças raras crônicas o cuidado é contínuo ele é eterno e aí culmina em algo muito preocupante que é quando o cuidador não estiver mais aqui para cuidar do seu filho com deficiência que é uma preocupação que a maioria das mães de uma pessoa com deficiência doenças crônicas e doenças raras então esse é o meu relato aqui de convivência com uma doença rara é um relato breve que ele é recheado de muitas camadas profundas mas que não dá tempo mas que eu consiga concluir e que eu também consiga ser voz ou ter sido voz de muitas cuidadoras de pessoas com deficiência que estão nos assistindo ou que vão ver esse nosso debate essa nossa mesa gravada eu agradeço muito a participação e é sempre muito bom a gente ter esses espaços para nos colocar para divulgar assim divulgar essas nossas conquistas e as nossas dificuldades também para que juntos possamos pensar soluções políticas públicas efetivas políticas públicas que beneficiem a mulher cuidadora de uma pessoa com deficiência nós precisamos ter espaços na sociedade precisamos de cotas para que consigamos quando temos dificuldade de horas de estudo por exemplo precisamos de cotas para fazer um doutorado ou um mestrado nós somos capazes nós precisamos lutar para esse lugar precisamos ter jornadas de trabalhos diminuídas porque precisamos cuidar de uma pessoa que necessita de nós então assim é uma série de oportunidades de políticas públicas que se pensadas com farinha conseguem também inserir a mãe a mulher de uma pessoa com deficiência no estado de trabalho na sociedade para que sejam para que contribuam ativamente e se sintam também privilegiadas e prestigiadas para o seu próprio desenvolvimento além do cuidado muito obrigada obrigada Adriane você trouxe a sua visão como cuidadora os desafios normalmente são mulheres são mães que tem que deixar a sua vida praticamente para ficar em função do filho e você traz também a questão da educação que a Maria Clara também trouxe na fala dela a importância do sistema educacional dar acesso às crianças quando entram a gente fez uma pesquisa em relação à epidemia de pica vírus aqui no Brasil a gente trabalhou muito nessa questão também das crianças que tinham a síndrome e hoje também estão entrando nas escolas como esse sistema está preparado para receber essas crianças uma outra coisa que eu destacaria é essa a luta de vocês e a formação dessas associações para justamente informar as pessoas que estão passando também ou vão passar por esses casos a importância dessa formação dessa união dessa associação então eu tenho alguma pergunta assim ninguém colocou aqui no chat eu queria agradecer muito a participação Vera quer fazer algum comentário alguém da mesa agradecer muito a participação de vocês Maria Clara quer falar alguma coisa ou Raquel e aí eu já dou um espaço seguindo a sequência já numa despedida as últimas palavras e a despedida do nosso debate vou precisar mesmo até sair porque como eu disse eu estou na Conferência Nacional de Saúde já está chegando então eu estou com oito minutinhos para acabar de organizar as coisas aqui e descer para pegar o transporte as minhas as minhas palavras são mais uma vez de agradecimento é muito bom estar junto com a Fio Cruz nessas parcerias na divulgação das patologias do trabalho das associações foi um prazer enorme estar aqui com vocês com a Raquel que é uma pessoa que eu admiro demais nessa militância Fariane também que é uma mulher guerreira cada dia mais eu admiro o trabalho que ela faz não só no cuidado com a filha mas ainda se disponibilizar ajudar outras pessoas que basicamente as associações elas são constituídas por pessoas muito engajadas por terem os seus sofrimentos pessoais e terem empatia com outras pessoas que passam pelos mesmos problemas então agradeço mais uma vez e se vocês me permitem eu vou precisar sair agora nesse momento tá peço desculpas mas assim a agenda mega mega pesada hoje eu já perdi a parte da manhã lá da conferência e eu não quero me atrasar para a parte da tarde tá então agradeço muito mais uma vez agradeço a Vera esse carinho enorme aí que eu tenho pela Vera pelo trabalho que a gente desenvolve juntas lá no comitê e por ela estar sempre lembrando de me convidar para dar voz a gente tá muito obrigada gente obrigada obrigada beijo doutora Raquel então mais uma vez faço as palavras da Clara as minhas é uma honra para mim essa casa que eu tanto estimo a Fiocruz a isso então grande abraço e continuamos aí é o que eu costumo falar estamos juntos muito obrigada obrigada Liane agradecer novamente a oportunidade o lugar que a gente ocupa aqui ser ampliado é muito bom debater e ver também as pessoas se importando com os estudos com as pesquisas com relação a violência violada esse ciclo de debates da Fiocruz é muito importante da Enche também fiz uma pós-graduação na Estatada com isso muito grata e portanto continuaram os meus estudos e faço um convite a todas as pessoas que sigam as nossas redes sociais lá SPW Brasil para que cada vez mais aprendam sobre a síndrome e nos ajudem com ideias com movimentos a fortalecer essa rede de apoio que não é só específica para a Bolívia mas para as pessoas com deficiência e doenças novas muito obrigada pelo convite Obrigada Liane mais uma vez recebemos aqui duas questões que aí eu vou sugerir que sejam respondidas nos próximos debates que é sobre a incorporação de novos medicamentos nós vamos ter uma mesa sobre sobre esse tema e em relação a redução de custeio das medicações pelo governo público Tudo bem? É a Giovana que mandou essa pergunta e a Tábia Aí nos próximos eventos vamos discutir mais essas questões Convido a todos para na próxima segunda o nosso debate dia 10 às 9 horas com o tema Política Nacional de Doenças Raras e os Desafios para o Cuidado e o segundo debate o Registro de Medicamentos para Doenças Raras Agradeço a participação de todos e até a próxima segunda e a Tábia e a Tábia Obrigado.